Olha só, meu Deus do céu, apareceu uma carroça no meio do nada. O cara... Olha aqui. Olha aqui a ponte. Deixar a roda certinha em cima dessas toras aqui, ó. Ah lá, meus queridos, começando mais um vídeo da série Visa de Caminhoneiro. Tamo aqui com a Scania Super. Olha o joguinho de luz aqui, hein. Carregado de brita. Olha o luxo que tá essa carreta, galera. Olha o escapamento. Escapamento duplo. O pneuzinho tá meio sujo aqui, porque a gente tá transportando aqui na estrada de chão. E o que eu vou fazer, galera? Nós vamos colocar duas correntes aqui nas rodas traseiras do cavalinho. Por quê? Porque a gente vai pegar uma estrada complicada onde choveu. Então a gente vai botar corrente nas rodas aqui do cavalinho. Na roda de tração, né? Pra transportar essa carga numa estrada complicada ali, beleza? Então já chega curtindo o vídeo aí, ó. Compartilhando e seguindo a página pra fortalecer. Vamos sair. Tamo com 23 toneladas de pedra 5. É isso? Pedra número 5, deve ser, né? Saindo aqui da cidade de Água Clara. Olha o rombo do caminhão. Ih, pegou a frente. Pegou a frente. Ai, pegou a frente. Deixa eu levantar aqui, ó. Caramba, pegou a frente do caminhão. Cheguei a erguer a frente, ó. Pesado, hein? Estamos saindo aqui da cidade de Água Clara. Vamos parar aqui na frente num local ali onde o cara vai colocar a corrente. E logo em seguida a gente vai pegar o trechinho de estrada de chão que é onde choveu, galera. Então eu tô preocupado. Já vamos garantir, né? Botar essa corrente pra evitar de ficar lá... Enroscado lá no meio do atoleiro, né? Tô trazendo uns vídeos diferentes aí da nossa série vida de caminhoneiros, tá? Não seguindo a sequência com os meus caminhões lá. Pegando uns caminhões diferentes, umas cargas diferentes. Espero que vocês estejam gostando. Se estão gostando, curte o vídeo aí, ó. Que abuso nada de vocês. Receba, ó. Aqui, ó. Aqui na frente a gente vai colocar, ó. Molas e não sei o quê. Eu vou botar minha carreta. Eu vou deixar ela aqui, ó. Eu vou deixar ela aqui dentro. É, eu vou deixar minha carreta aqui dentro, ó. Vamos deixar ela aqui dentro. Eu desengato, levo ali. Isso, aqui tem falta pra caramba. Deixamos aqui a carreta. Isso, deixamos aqui. Beleza, eu vou desengatar. Desengato aqui. Partiu, vamos ali. Opa, vou botar a primeirinha. Pode ir. Botar as correntes só nas rodas traseiras aqui do cavalinho, tá, galera? Esse caminhão tá bonito, hein? Olha. Deus acima de tudo. Acho que tá escrito ali atrás. Já comeu um pedaço do lameirão ali de tanto raspar no chão. Deixa eu ver se não vê ninguém. Olha o ETzinho moral aqui, hein? Já comenta a palavra ET moral aí no chat, tá? Eu vou curtir o comentário de vocês. Tem que botar bem aqui dentro aqui, ó. Senão vai... Bom dia! Senão vai atrapalhar o pessoal ali. Aí, beleza? Aguarda que nós já vamos sair daqui com as correntes no pneu e encarar aquele trecho ruim, beleza? Aguarda aí. Aí, galera. Corrente colocada com sucesso aqui nos pneus do caminhão. O Scania R580. Top. Agora vamos engatar ali. Valeu, meu querido. Dá licença aí. Tô passando, hein? Engata ali e vamos seguir lá pra... Estradinha complicada que tem, galera. Depois que choveu, falaram que tá bem ruim lá. Então já vou garantido, né? Ah, vou dar bobeira. Vou me perder. Tá maluco? Ó, e não esquece de lá me seguir no Instagram, no Instagram. Arroba canal gabrido. Vai lá, galerinha. Vai lá que só tem fotinho bonito desse rostinho de Monange aqui. O cara tá varrendo ali, hein, velho? Ô, mas é terra aí, hein, cara? Tá maluco, hein? Coitado do cara. Aí. Beleza, carreta engatada de sucesso. Partiu. Olha lá o pneuzinho. Tudo sujo, hein? É, galera. Só pegando estrada de chama agora. Na região do Goiás, aí é complicado mesmo. Beleza. Vamos manobrar aqui na frente. Aqui na rodovia a gente vai sair pra esquerda. Tá meio ouvido de novo. Feliculazinha aqui tá dando bom pra... Pro sol, hein? Colocando alto a Scania. Valeu, meu querido. Vamos junto, hein? Capricha aí na... Na vassourada do chão. Meu Deus do livro. O cara tá varrendo já faz uma... Vai fazer umas... Umas duas horas. Batiu, entrei pra cá, ó. Falou. Tamo junto. Agora vamos ver, galera. Agora o bicho pega. Logo aqui na frente vai começar o trechinho que tá... O trechinho de estrada de terra. Que choveu. E aí dizem que tá complicado ali mesmo. Então, não sou bobo, né? Vamos garantir. Já vamos levar. Já como? Com a correntinha do pneu, né? Pesado ainda, ó. Olha. Olha como tá pesado. Tá. Aqui na frente vai ter uma rotatória que a gente vai fazer. Olha os homens aí. Olha os homens, os homens. Reduz, reduz, reduz. Passa na mãe do aranha. Isso. Pesado, né? Onde viu, seu guarda? Sou amigo dos guarda, galera. Ah, não. Aí, ó, 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 ó. Ó o joguinho de luz. Eita, doido. Topo demais. Ligar aqui o farol, né? Ligar a corujinha. Tava apagado. Não sei como a polícia não encrencou comigo. Tá. Aqui, quer ver? Aqui a gente vai virar à esquerda. Isso. E logo ali na frente começa o trechinho de estrada complicada que eu falei pra vocês. É, aqui mesmo. Aproveitar, dar a esticada enquanto não tem estrada ruim pela frente, né? Na hora de começar a estradinha ruim vai ter que ser só na manhã do aranha, fora da nave. De boa na lagoa e certinho no vidrinho. Olha aí como é que vem a carretona, galera. Top. E, ó, botaram até um foguinho verde aqui atrás, ó. Beleza. Ó, galera, não esquece, hein? Vidagamer.com.br É o curso que eu criei aí, onde eu ensino tudo que eu faço pra receber em dólar só fazendo vídeo de jogos pra todas as redes sociais, tá? Tanto aqui, quanto nas outras redes de vídeos curtos aí, eu ensino tudo que vocês precisam saber, tá? Tá. Agora ali, ó. Naquele portalzinho a gente vai entrar. Reduz. Vocês vão ver como é que tá a estrada ali. Olha. Olha. Olha aqui o toleiro que já tá aqui. Já saiu o caminhão daqui. Olha só, meu Deus do céu. Calma, reduz. Meu Deus do céu. Ainda bem que esse caminhão não é meu, né? Ainda bem que não é meu, galera, porque a frente tá abaixo. A gente levantou a frente do nosso FH-12. E esse aqui tá abaixo, ó. Aqui tá mais seco. Já deu sol, já deu uma secada pra cá, ó. Mas sabe como é que é, né? Pesado. Olha aí como é que vem, galera. Pesadão, a gente tem que tomar cuidado que aqui na frente tem curva. Curva, estrada de chão. Sabe como é que é? Estrada de terra, né? Depois de chover. Ó, vamos de segundinha. Levantei bem a frente do caminhão. Levantar a parte de trás também do caminhão aqui também. Segura. Tá vindo bem, galera. Não tá tão perigoso quanto eu temia. Eu temia que tivesse ainda pior. Mas aparentemente deu uma secada aqui. Só tá... Como é que tá? Tá secou com o lodo. Secou com o lema. Melhor garantir, né? Melhor prevenir do que remediar. Reduz. Ó. Ó. Solão pegando. Solão estralando. Uma vaquinha aqui, galera. Ó a vaquinha. Ó a vaquinha bonitinha. Ô, cara. Ó, olha aqui. Olha aqui onde é que tem uma vaca, galera. No meio da estrada. Sai daí, mimosa. Uma tentada. Olha aqui, ó. Lugarzinho bom pra dormir. Será que ela tá machucada? Pode ser que ela tá machucada, galera. Pode ser que a vaquinha tá machucada aqui no meio do atoleiro, ó. Caramba. Quase passei em cima dela. Tem uma... Uma... Uma árvore aqui, ó. Trancou a nossa visão. Quase passei em cima da vaquinha. Olha a árvore como é que tá aqui. Tá... Vou avisar pro cara lá na frente. Vou avisar que tem uma vaquinha machucada aqui no meio da estrada. Sai daí que tá... Tá perigoso. Caramba, que susto, galera. Mas tá bom. De resto, o caminhão tá andando bem, hein. Eu não sei se tá andando bem porque a estrada tá... Não tá tão molhada. Ou se tá andando bem porque eu resolvi botar a corrente, né. Vai saber. Mas tá indo bem, ó. Mas é sempre bom prevenir, né, galera. Vai pegar um atoleiro mais... Mais mole aqui na frente. Ó. Ô, patinou. Patinou. Senti patinar aqui. Segura. Ó. Ó. Patinou. Olha, mais árvore no meio da estrada. Joga bem pra cá. Reduz. É, patinou, galera. Deu uma atravessadinha. Ó. Ó, tá patinando, ó. É, tá patinando, galera. Joga pra cá pra desviar. O que é aquilo aí? Ah, uma ponte. A ponte caiu dos pedaços. Ai, ai, ai. Será que passa? Olha aqui a ponte. Ai. Meu Deus do céu. Calma aí, galera. Vamos mirar aqui certinho a roda. Deixar a roda certinho em cima da... Dessas toras aqui, ó. Vem, neném. Meu Deus. Que perigo. O segredo é andar devagar, galera. Não pode correr. Já falei pra vocês em outros vídeos aí. Se correr é pior. Porque aí trepida ainda mais na madeira. Tem que andar devagarinho assim, ó. Constante. Pra não trepidar a madeira. A gente tem o costume de querer passar ligeiro. Pra se livrar logo do perigo. Mas aqui não pode não. Ó. Passa devagarinho. Olha aí, ó. E não deu problema. Ó. Agora estica. Vem, 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 vem. Tá patinando, galera. Tô sentindo o caminhão se atravessando um pouco, hein. Vem, vem, vem. Segundinha. Mas tá vindo bem. Tá mais seco do que eu imaginava, hein. Graças a Deus. Segura o seu motor. Esticou o ronco desse caminhão. Tá bonito, hein. Olha só, meu Deus do céu. Apareceu a carroça no meio do nada. Ui, o cara jogou no meio do mato. A sorte. Caramba. Ainda caiu uma árvore agora no meio da estrada. Tá, peraí, peraí. Jogar por aqui, né. Cortar aqui, ó. Ô, treta, galera. Meu Deus do céu. Fati, eu jogando pra cá. Os caras tão tirando a árvore... As árvores que caíram aqui, ó. Acabou de cair uma árvore no meio da estrada. Ô, treta, galera. Uma carroça passando uma árvore caída. Ó, aqui já tá mais molhado, ó. É, ó. Tomar cuidado agora, galera. Subida molhada ainda. Vamos, vamos. Ó. Vai. Abre bem pra não enroscar na árvore aqui, ó. Segundinha, galera. Não vou esticar, não vou botar mais que isso. Vem, vem, vem. Tá vindo bem, galera. Não esquece de curtir o vídeo aí, hein. Ó, abençoado de Deus. Curte, compartilhe e segue a página desse canal. Unbelievable. Foi. Subiu, beleza. Galera, não tá tão ruim a estrada, tá? Mas pode ser que a minha corrente no pneu esteja fazendo milagre também aqui, né? Ó. Porque, olha aí, a carretinha. B-37 eixo carregado de brita. Agora vamos descer. É lá embaixo, ó. Lá naquela empresa, ó. É lá o local da entrega. Tá, agora, tomar cuidado na curva. Pra não deslizar, né? Curvinha e descida. Tomar cuidado. Vamos segurando o freio. Isso. Vem segurando. Olha, você atravessou um pouco, ó. Ó. Desliza um pouco. Segura. Eu já vim pra cá, sabe, com qual caminhão? Eu vim pra cá uma vez com 16-20, galera. Já era assim a estrada ruim, ó. Uma vez eu vim com 16-20 pra cá. Com 16-20 que eu vendi. Vem, neném. Vem. Tá vindo bem. Tá vindo bem. E acabou, galera. Graças a Deus. Acabou o trecho ruim. Ufa. Não, tá bom, tá bom. A gente garantiu colocando a corrente no pneu, galera. Não, não, não. Não vou dar bobeira, né? Não vou dar essa bobeira de vir pra cá sem corrente e ficar enroscado ali. Já sei como é que é, né? Se a gente fica enroscado pra encontrar um socorro, não é fácil. Promotor. Viramos aqui à esquerda. Olha o cupinzeiro ali, ó. Olha pra frente, gaberimins. Beleza, galera. Tamo chegando no local de entrega da brita. Provavelmente. Eles vão dar essa brita pra arrumar a estrada ali ou não? É um rachão, não. Tem que ser rachão, né? Sei lá o que eles vão fazer. Esse aqui é aqui, ó. Local de entrega da britinha. Chegou o homem. Luz nadinha pra quem curtiu o vídeo. Chegamos, galera. São e salvo. Missão concluída de sucesso. Chegamos ao local da entrega da brita. Graças a Deus. Foi bem aqui a correntinha. Foi bem também. E já são cinco e meia da tarde, ó. Não viu o poste. Cinco e meia da tarde, galera. O sol já vem se pondo lá. Beleza? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Tô trazendo uns vídeos diferentes da nossa série Vida de Caminhoneiro aí pra ver se vocês cuidem. Beleza? Espero que tenham gostado. Um abraço. Fui!